Mauro Cid, braço direito do Bolsonaro, ajudante de ordens dele, estava recebendo informações sobre as viagens do Lula, diretamente do GSI. O Cid recebeu informações sobre detalhes de segurança, esquema de segurança das viagens do Lula. Pera, como? Como isso é possível? Vamos pensar, você imagina, Sofia, a seguinte situação. Imagina o órgão responsável pela segurança do presidente da República, imagina esse órgão enviando informações sensíveis sobre a agenda do presidente da República para um opositor político com ligações com a milícia. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui. Que maravilha, que legal, está tudo bem, está tudo dentro da normalidade. Vamos ver o resumo dessa notícia. O Cid, que está na CPI, estamos analisando, eu e minha equipe, e a gente encontrou uma série de e-mails enviados pelo GSI atual do Lula, enviados por três militares do GSI. Marcio Alex da Silva, que é um militar do Exército, Dione Jefferson Freire, que é da Marinha, e Rogério Dias Souza, que também é da Marinha. Os três trabalham atualmente no GSI do Lula e trabalhavam no GSI do Bolsonaro. Fazendo uma ponderação aqui, uma pontuação, eles trabalhavam no momento do envio desses e-mails, não necessariamente ainda trabalham. Porque o GSI não quis explicar para a gente o que se tratava isso. O Cid recebeu informações sobre detalhes de segurança, esquema de segurança das viagens do Lula. A Pequim e Xangai, esse ano, a Foz do Guaçu, a Boa Vista, um retorno dele da viagem da China à Brasília, tudo isso passado por um e-mail do ajudante de ordens do Bolsonaro. Qual é o sentido disso? Naquele período, o Cid estava nos Estados Unidos com o Bolsonaro. Por que o Cid deveria saber disso? Foi um erro? Foi passado para ele por erro? Se foi passado para ele por erro, qual é o problema do GSI dizer isso? O que fica muito estranho é, mais uma vez, essa postura do GSI, que lembra a postura dos militares do governo Bolsonaro, não a postura que os militares estão tentando construir no governo Lula, de não responder a uma demanda de imprensa. A gente fez essa pergunta ao GSI e eles sequer responderam sobre o que é isso. Cara, por falar em aparelhamento, por favor, os caras estão recebendo informação direta das movimentações e esquema de segurança do Lula. Está indo direto. A gente fala, está indo para o Mauro Cid. Vamos combinar? Está indo para o Bolsonaro. Ele é ajudante de ordens do Bolsonaro. Tudo que ele sabe, o Bolsonaro sabe também. E agora, para quê? Para que ele estava recebendo essas informações? Acima de tudo, também, aquela coisa tradicional jornalística, não estou acusando, né? Mas, vazar uma informação tão sensível como essa põe em risco a segurança e a vida do presidente da República. É o que está dizendo aqui o Leonardo Sakamoto no UOL. Vamos ouvir. A informação que a Carla traz é gravíssima, Fabiola. Isso é espionagem, é vazamento, é espionagem. Pode dar vários nomes para isso. É crime. Coloca em risco a própria vida do presidente da República. Mauro Cid não era mais chefe do... Não era mais o ajudante de ordens da presidência da República para receber essas informações. Era apenas mais uma pessoa, e uma pessoa que participou ativamente das articulações golpistas de Jair Bolsonaro. E ele continuava recebendo informações por parte do Gabinete de Segurança Institucional com relação à vida, o dia a dia, o cotidiano de Lula, que poderia colocar a Lula em risco, em risco de segurança. Imagina se... Mauro Cid vazou essas informações para alguém. Imagina se alguém tem essas informações por antecedência, informações sobre a segurança do presidente. Ele pode ser abatido em outros lugares do mundo. Ele pode sofrer um atentado. E isso, Fabíola, reforça uma preocupação por parte do governo e do Partido dos Trabalhadores, que é o quê? Que é a presença forte do bolsonarismo dentro do GSI. O GSI é um terreno que tinha sido lavrado, que tinha sido semeado fortemente pelo general Augusto Heleno durante o governo Bolsonaro. O governo Lula não confia... Ele deixou claro que não confiava no GSI, o que gerou até um certo melinde por parte dos militares. E agora isso vem a confirmar que o governo Lula não tinha... Estava completamente correto e não confiar no GSI, e não confiar no Gabinete de Segurança Institucional. Exatamente. Esse último ponto aqui é fundamental, né, Sofia? A segurança do presidente está na... Bom, já era uma coisa que era esquisita. A segurança do presidente da República está na mão dos militares que estão envolvidos com a tentativa de golpe. já era estranho. O GSI com fortíssimo aparelhamento cuidando da segurança do Lula. Completamente inadequado. E aí as pessoas falam não, mas nem todo militar, não é toda instituição. Gente, não dá, precisa ter uma separação aí. Concorda, Sofia? Pois é. A gente pode falar nem todo militar, mas aí entra aquela mesma história. É um problema estrutural, sabe? Pode ter um ou outro militar aí no meio que não entre nesse balaio. Ok, pode. Existe, né? Até entre os policiais, a gente tem o pessoal do pessoal do policiais antifascistas, blá, blá, blá. Mas daí se você for falar com esse pessoal, eles mesmos vão te contar que até eles, os militares que não entram nesse bolo, às vezes sofrem na mão do resto dos militares, né? Então, é uma coisa que, assim, é um problema da instituição. Não, não vamos falar de indivíduos, mas a instituição é uma instituição bastante problemática. E o Sakamoto, ele falou ali muito bem que é um terreno que foi lavrado pelo general Heleno, que já era, o Heleno já é, já tem um histórico longo de ficar pregando essas peças, vamos dizer assim. Como não lembrar daquela, do momento lá da transição do governo, que chegou a equipe de transição lá no prédio do Banco do Brasil, lá do... de Brasília, né? Onde eles iam fazer, montar todos os seus escritórios lá e chegaram e já estava um monte de computador lá. Ah, não, está aqui, pode usar, pode usar. Ah, mas quem que deixou isso aqui? General Heleno. Claro que a gente vai aceitar os computadores, colocar as conexões internet colocadas aqui pelo general Heleno, né? Mas, enfim. E eu acho muito importante dizer, Ana, que já foi alvo de conflito essa questão de quem cuida da segurança da presidência da República, porque tradicionalmente é o GSI. A segurança da presidência da República é a atribuição do GSI. Mas teve muita gente dentro do governo Lula e também a própria Janja também, falando, não, passe isso para a PF, passe isso para a Polícia Federal e tira do GSI. Mas aí, como o próprio Sakamoto falou ali, ah, para não melindrar os militares, deixou no GSI. Está aí, está aí. O que acontece? Confiar no GSI? Não dá, gente, não dá. E ali falou, Ana, na reportagem sobre a questão do Mauro Cid, está recebendo, mas é bom destacar que não era só o Mauro Cid, né? Tinha outros ajudantes de ordem da presidência que também estavam recebendo essas informações. Enquanto eu estava falando aqui, eu consegui encontrar até o nome de um deles, o Clayton Henrique Houchuk, que ele estava recebendo até abril desse ano, e o Osmar Krivelat, que estava recebendo até mês passado essas informações, sendo que um deles ainda é assessor do Bolsonaro. Não é mais ajudante de ordens, porque o Bolsonaro não é presidente, mas dentro do PL ainda é assessor de Bolsonaro. Estilo, cara... É assim, tipo, gente do entorno do Bolsonaro estava recebendo até um mês atrás essas vendidas dessas informações, que são informações que são mantidas em sigilo por boas razões, porque é muito fácil você usar essas informações para organizar atentados contra um presidente da República. Exatamente. Eu ia dizer que fica uma última dúvida, que é saber se essas informações... Porque o Guilherme Amado levantou essa questão ali. Ah, era por incompetência, quer dizer, por falha, que é uma incompetência gravíssima num gabinete de segurança institucional. Vamos entender isso. Se era por falha ou por má intenção, deliberadamente. Essa informação, eu suponho que ela ainda vai sair. Isso a gente ainda vai saber. Mas seja como for, é gravíssimo. É extremamente grave e põe em questão... Já estava em questão... Eu diria, já estava em questão. Nessa, eu estou com a Janja, sabe? Já estava em questão a confiabilidade desse órgão. Agora, me parece que não há sombra de dúvida sobre isso, né? É. Agora, gente, se isso não for o suficiente para o Lula agir, tirar a segurança dele do GSI, ou então fazer uma boa reforma do pessoal do GSI, não sei mais o que seria, né? O ideal seria que fizesse os dois ao mesmo tempo. Ou talvez até não ter mais GSI, né? GSI é uma relíquia aí da ditadura que, claro, se convenhamos, talvez nem precisasse ter. PAUSE